Essa proposta de reforma política que o Senado votou é o que de mais importante aconteceu no Congresso Nacional nos últimos anos na busca da racionalização do nosso processo político. Existem 35 partidos registrados hoje no país e mais 31 em processo de regularização junto aos tribunais regionais eleitorais e ao TSE. Significa que se nós não fizermos nada nas próximas eleições, nós podemos ter 60 partidos políticos disputando as eleições no Brasil, o que é um absurdo. Essa proposta é racional, ela permite que a sociedade escolha aqueles partidos políticos que deverão representá-la no Parlamento e vai diminuir muito a mercantilização dos tempos de televisão e do próprio fundo partidário. Portanto, vamos votá-la no dia 23 em segundo turno e enviá-la imediatamente à Câmara sem modificações.